E a bateria vai acabar, pera Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de playlist Vocês vivem me pedindo pra fazer Então de novo eu vou mostrar as músicas que eu mais uso nos meus vídeos Se você tá chegando agora, já tem umas duas playlists, se eu não me engano, aqui no canal Com as músicas que eu mais uso e o pessoal adora perguntar, né? O principal comentário de alguns vídeos é Qual música tu sou aí, Isabelle? O nome da primeira música é This Girl E quem canta, eu me recuso a falar porque a vergonha vai ser grande, né? Então é melhor a gente ouvir a música só O nome da próxima é Let Me Love You Do gostosinho do Justin Bieber com o DJ Snake O nome da próxima é One Dance, do Drake A próxima é do D&T E o nome é Cake by the Ocean A próxima é da L King E o nome é Axis É Indian Summer E quem canta é o Otto Walgreens Sei lá que já acha isso Se é uma banda, se é um boy Se é uma dupla, não sabemos O nome da próxima é It's All Right Da Charity Vence Eu devo falar muito bem errado Essa aqui agora é do Jason Derulo É Derulo ou Derulo? E o nome é Get Ugly Get Ugly O nome da próxima é Arigato E quem canta é a Julie Bergan Bergan Eu fiz um musical high dessa música A banda se chama Crush Que é da Jennifer Page Então se você tá de olho em um boy Ou em alguma menina Você manda essa música Que se ela for inteligente Ela já vai perceber, né? Pelo nome Bom gente, então o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei pra mim Pra eu saber trazer mais playlists Com as músicas que eu uso nos vídeos Tá bom? Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo